O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O império brasileiro, do ponto de vista político, se divide comumente em três fases. O primeiro período, que é o período chamado Primeiro Reinado, corresponde àquele que Dão Pedro I foi imperador e foi até 1831. O segundo período é o período da regência, período esse que vai até 1840. O terceiro período é o chamado Segundo Reinado. É o período em que o Brasil é governado por Dão Pedro II. Esse período termina em 1889 com a proclamação da República. A gente poderia dizer assim, numa linguagem direta, que a independência não saiu de graça. O novo país foi obrigado a pagar uma indenização para Portugal, destinada não a gerar riquezas no Brasil, mas a compensar Portugal pela perda da sua colônia. E como não havia recursos, vamos dizer assim, brasileiros para atender a negociação, foi feita uma primeira dívida externa do Brasil independente com a Inglaterra. Será que o Brasil não trocou simplesmente de dono? Antes era Portugal e aí, depois, em 1822, não passou a ser a Inglaterra quem dominou o Brasil? Mas isso não quer dizer que com a independência houve só uma troca de dono. Por que isso? Porque a independência, principalmente, obrigou a constituição de uma nação brasileira, de um Estado brasileiro, que tivesse seus órgãos de representação, suas instituições, seus poderes, suas relações com o mundo externo. Mas nós não devemos imaginar que, no caso da independência, tudo tenham sido flores. Houve luta, principalmente na Bahia, mas, de um modo geral, a independência foi um processo mais pacífico do que toda a turbulência nos outros países da América Latina, que marcou a emancipação. Por que é que o Brasil se manteve unido? Por que é que esse bloco geográfico se manteve unido? Quando isso não aconteceu nas antigas colônias espanholas da América do Sul? Para a elite do Império, manter a escravidão era uma tarefa das mais importantes, que deveria ser levada avante pelo maior tempo possível, e daí todo um esforço para não dividir esse todo geográfico, esse imenso continente que era o Brasil. Isso não é, propriamente, toda a explicação, mas isso dá, pelo menos, algumas pistas para a gente entender por que é que o Brasil se manteve como uma formação geográfica única, desde o norte, como nós conhecemos hoje... Por que é que, afinal de contas, o Brasil foi, durante muitos anos, entre 1822 e 1889, uma monarquia entre repúblicas? Isso tem muito a ver, exatamente, com a força da monarquia como instituição no Brasil, e é uma força que não caiu do céu. É uma força muito ligada à vinda de D. João VI, de toda a corte, para o Brasil, quando a colônia, de alguma maneira, se transformou em metrópole. Então, o Brasil teve monarquias iguais àquelas monarquias que existiram na Europa, as grandes monarquias, a monarquia francesa, a monarquia espanhola, a monarquia inglesa. Não propriamente. E uma das principais razões da diferença entre o Brasil e essas monarquias é o fato de que no Brasil não houve o que se chamava uma aristocracia de sangue. E esses títulos eram um instrumento político muito importante, porque o imperador, concedendo esses títulos, concedia poder a determinadas pessoas, fazia homenagens que agradavam à vaidade das pessoas, e com isso criava uma corte que ficava a seu serviço. Logo depois da independência, se elegeu uma assembleia. Essa assembleia, chamada de constituinte, porque ela iria aprovar uma constituição, começou a preparar a constituição imperial. Mas houve uma grande desavença entre os membros eleitos da assembleia e D. Pedro I. Dessa divergência resultou a dissolução da assembleia por parte de D. Pedro. Em outras palavras, D. Pedro mandou os deputados para casa e disse, eu fico com a missão de dar ao Brasil uma constituição. Então vejam que a primeira constituição brasileira nasceu de uma forma autoritária, porque ela foi imposta de cima para baixo pelo monarca à sociedade. Essa época de D. Pedro foi muito marcada pela divisão entre portugueses, brasileiros, a disputa em torno do controle do país, a disputa em torno do controle do exército, dos portos mais altos do exército. E, no fim, tendo em vista essa disputa interna e também interesses com a sucessão no reino de Portugal, D. Pedro acabou voltando para a Europa em 1831. A regência foi um período em que o Brasil foi governado por algumas pessoas da elite enquanto se esperava a maioridade de D. Pedro II. Uma das coisas mais importantes que ocorreram na regência foi a tentativa de descentralizar o poder no Brasil. Então os regentes procuraram atender aos interesses, principalmente das grandes províncias. Quais eram? A província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo começava a crescer, Minas, Pernambuco, Bahia e umas poucas mais. A regência terminou por pressão principalmente das elites das grandes províncias que perceberam a necessidade de ter um comando centralizado. Essas elites pressionaram no sentido de que fosse decretada antecipadamente a maioridade de D. Pedro, que era um menino de 14 anos. E com isso, D. Pedro foi considerado maior, subiu ao trono e começou no país o período do chamado Segundo Reinado. Foi no início do Reinado e D. Pedro II que na realidade se formaram os dois grandes partidos que foram o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador, ele era formado principalmente por aquilo que nós chamamos de burocracia imperial, isto é, os altos funcionários da corte, que se aliavam à grande cafeicultura, aos grandes produtores de café do estado do Rio. O Partido Liberal era formado por gente de outras províncias, província de São Paulo, província do Rio Grande do Sul, em parte a província de Minas Gerais. Durante um certo tempo, os liberais foram menos centralizadores, fizeram mais poderes para as províncias do que os conservadores, que apostavam muito na força da corte e na força dada ao imperador. Várias coisas foram feitas no sentido de fazer uma maior integração do país. A integração financeira se fez principalmente através do primeiro grande avanço de um sistema de bancos no país. A integração espacial geográfica se fez principalmente pela introdução de um meio de transporte que representou uma revolução no país, que foi a estrada de ferro. O Nordeste teve uma expansão na sua rede ferroviária muito ligada a uma empresa estrangeira, inglesa, chamada Great Western, que uniu várias partes de Pernambuco e da Bahia. Mas, por razões de ordem econômica principalmente, o coração durante o império da expansão ferroviária foi o Centro-Sul. Foi São Paulo e o Rio de Janeiro. Isso, naturalmente, esteve muito ligado ao comércio do café, ao escoamento do café para se chegar aos portos e daí exportar o café para os centros consumidores. A primeira região de expansão da produção do café foi a região do Vale do Paraíba. Primeiro na sua parte da província do Rio de Janeiro. Depois de 1860, aproximadamente, a grande região cafieira se tornou a chamada região do Oeste Paulista. O que ocorreu com a produção do café foi um avanço extraordinário a tal ponto que nós chegamos a ter, na última década do império, um quadro de exportações no Brasil em que o café representava 60% dessas exportações. Isso significou, entre outras coisas, a crise de uma outra produção que tinha sido muito importante no Brasil colônia e no Brasil independente, que era o açúcar. Uma frase muito comum no Brasil no Império é a seguinte, o Brasil é o café e o café é o negro. O que quer dizer isso? Que o café, a produção do café, se baseava muito no trabalho escravo. No quadro internacional, o sistema escravista entrou em crise. E entrou em crise porque a Inglaterra começou a se industrializar, o comércio de escravos deixou de ser do interesse dos ingleses e eles procuraram criar aquilo que se chamou de um mercado internacional de mão de obra livre. Então os ingleses começaram a combater a escravidão em todo o mundo e começaram a apresar os navios negreiros que transportavam escravos, sobretudo no comércio do Atlântico. Ao realizar essa política, os ingleses necessariamente iriam se confrontar com os interesses brasileiros, de uma elite brasileira que vivia da escravidão. Mas na realidade, os brasileiros não tinham a menor intenção, nem os grandes proprietários, nem os negociantes de escravos, de acabar com o tráfico de escravos e a escravidão no Brasil. Por volta de 1850, o Brasil foi levado oficialmente a extinguir o tráfico internacional de escravos. E quando os governantes querem, em determinadas circunstâncias, certas medidas podem ser aplicadas. Esse foi o caso da extinção do tráfico. A história do segundo reinado está cheia de fatos importantes, inclusive no plano da política externa, porque foi durante o segundo reinado que o Brasil se lançou numa grande guerra, que foi a guerra conhecida como a do Paraguai. Essa guerra é também conhecida como a guerra da Tríplice Aliança. Tríplice porque envolveu três países aliados contra o Paraguai. O Brasil, a Argentina e o Uruguai. O resultado do conflito foi um verdadeiro desastre. O Paraguai foi arrasado. A população masculina do Paraguai caiu muito. Houve milhares de mortos brasileiros, milhares de mortos argentinos e uruguaios. Os homens que viveram esse final do século XIX tinham uma consciência. que hoje nós não temos, de que houve um Brasil antes da guerra do Paraguai e houve um Brasil depois da guerra do Paraguai. Primeiro, houve uma maior consciência de que havia um problema grave da escravidão, porque muitos escravos foram lutar na guerra do Paraguai. Alguns quiseram lutar, outros foram obrigados, na sua maioria, a lutar. E a contradição entre o soldado negro e o escravo negro, se tornou muito forte. Isso é uma consequência, em parte, da guerra do Paraguai. E existe uma outra coisa que nasceu com a guerra do Paraguai, que foi o fortalecimento do exército brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é importante a gente considerar na abolição da escravatura é o fato de que, se ela naturalmente representou um avanço, ela, da forma como foi feita, deixou muitos problemas. Porque não se considerou, ou não houve interesse em se considerar, a questão da inserção do negro na sociedade brasileira. Alguns fatores foram muito importantes para explicar a marginalização do negro na sociedade brasileira depois da abolição. Entre eles, a gente pode lembrar o fato de que os grandes proprietários fazendeiros de café no estado de São Paulo, fizeram uma opção pelo imigrante europeu, principalmente nos primeiros tempos, o imigrante italiano. O que é que aconteceu? O negro ficou relegado a atividades marginais, ao quase desemprego, a uma situação de subemprego muito desvalorizada, e, vítima de um preconceito bastante pesado, também não teve a oportunidade de encontrar o caminho da escola, da instrução. Tudo isso fazendo com que o negro ficasse numa situação muito ambígua na sociedade brasileira. A sociedade brasileira gerou a ideia de que não existe preconceito no Brasil, quando, de fato, esse preconceito existe e ele, em parte, ou em boa parte, é responsável por essa não integração do negro como cidadão. A escravidão permanecerá, por muito tempo, como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vassas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país, e foi a que ele guardou. É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do morte. E, no fim, para a derrubada de Dom Pedro II, em 1889, que partiu com a família, exilado na Europa. Um desses fatores que foi muito discutido é o fim da escravidão. Esse fator tem alguma importância, sim, porque um setor muito fiel ao império, que foram os grandes proprietários escravos, acabou se decepcionando muito com Dom Pedro e a sua política de abolição. Mas o fator, talvez, mais importante seja a pressão pela autonomia por parte de um grupo da elite civil e a pressão por um novo tipo de regime que vinha a partir do exército. O povo, o exército e a armada nacional, em perfeita comunhão de sentimentos com os nossos concidadãos residentes nas províncias, acabam de decretar a deposição da dinastia imperial e, consequentemente, a extinção do sistema monárquico representativo. A república resultou do encontro dessas duas forças que se uniram por um tempo e que eram muito diferentes. Que eram, de um lado, o exército e, de outro, os fazendeiros de café, ou melhor dizendo, a elite política do Estado de São Paulo, que tinha se organizado num partido muito coerente, que era o Partido Republicano Paulista. No próximo programa, finalmente uma república brasileira. É a primeira república que segue aos tropeços até a Revolução de 1930. O povo brasileiro Não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do estrangeiro Mas ninguém vê o tal cruzeiro O pobre povo brasileiro Não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do estrangeiro O ouro veio do estrangeiro Mas ninguém vê o tal cruzeiro O pobre povo brasileiro Não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do estrangeiro Mas ninguém vê o tal cruzeiro O pobre povo brasileiro Não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do estrangeiro Mas ninguém vê o tal cruzeiro O pobre povo brasileiro Obrigado.